E aqui passeando nas ruas de Chicago Centro, aí a Gucci, olha Olha a Gucci Aqui é o mall É o shopping Michael Kors, Max Mara Verizon, olha essa igreja, olha essa igreja, que legal Aí, a Water Tower Place Olha, gente, estamos aqui passeando e eu estou mostrando pra vocês O shopping de Chicago, olha aí Só assim mesmo pra mim passear, no carro, porque caminhar nem cavar capuz Muito congelado Aí, ó, aí tem umas roupas de frio aí, ó Agora, disse Ashley que já está tudo em céu, liquidação, as roupas de inverno Sim, porque agora já vai vir, vai vir, vai chegar as roupas de spring De verano Spring está no abril, não? Sim, mas vai começar a chegar as roupas agora Olha, gente, pra vocês conhecerem aí um pouquinho Olha, gente, olha o centro de Chicago Eu acho que aqui caminhamos uma vez Olha isso Ainda tem as luzinhas de Natal ainda E isso aqui é uma igreja? Hum, não sei Parece Um castelo Essa Michigan avenida é uma das principais Olha aí o shopping Victoria's Secret Tiffany Company Lakes 50th Avenue Sim, pois Olha, tem até lotação Pra quem não quer vir de carro, pode vir de lotação Ou de metrô Ou trem Ali dentro tem um goi Arrumando a vitrine Olha lá Dois gois arrumando a vitrine Para quem dá um luz essa noite Não com as linhas ali Sim Pois sim Por aqui Sei por qual caiu foi Onde ele se meteu Mas por aqui Uhum Ali está T-Mobile Para quem quer conhecer aí Chicago, gente Olha Estamos aqui Olha aquela parede Toda pintada Rodolfo, aquele prédio grandão Que tem os vidros Aquele é aí, não? Qual? Esse que tem a torre Quantos metros será? Não tem a cor, né? Aí está o Starbucks Aí está o Starbucks Aqui é um cafezinho de Starbucks E as pessoas vão andando na rua, gente As pessoas vão andando Entram nas lojas Saem no frio Entram no quentinho E saem no frio Aham Icebreaker, Levi's Ann Taylor Aqui também não é igual, pois Caius que não entra Só no... MCM Nordstrom Boss O Boss, Hugo Vans São lojas famosas E tudo original E tudo muito caro Não é baratinho, não E aquele povo ali pulando Estão com frio Estão com frio Estavam brincando ali Eu tentava brincar nesse rato Para agarrar calor Vou mostrar para vocês aqui, pessoal Quem não conhece Chicago Illinois USA E aí vão Aí vão brincando aí É muito bom que a gente tem um motorista particular Para quem não conhece essa minha cunhada, Neirina É muito bom que a gente tem um motorista É muito bom que a gente tem um motorista É muito bom que a gente tem um motorista Quem tem um motorista Quem tem um motorista Quem tem um motorista Quem tem um motorista Alô? Aqui não é o centro Eu queria estar Eu queria estar O que? O que aconteceu? Gente, é muito parecido com Nova York Com Manhattan Muito parecido Ó Ok Para quando? Ok Pois sim Ok Ok Eu ainda não vi nenhum mendigo Só que eles estão escondidos ainda Olha, porque eu vou com o meu navegador Olha, está na boca Hum? Não, eu vou vendo aqui O que buscas tu? Ah, igual não estou perdida, mamãe Hum Não, aqui eu tenho o meu navegador Queria estar com os outros, Miguel? Hum? Queria estar aqui com os outros Pois sim, e tu queres que não? Não, eu vou levar ele Ahahahah Aqui você vive? Aqui você vive Sim, nós temos trazido E às vezes não quer vir E olha, Ashley sempre Às noites 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 Navegador ocupa ela e depois ele diz sai a ver se ela ou ele sai de outra lado e ele diz, vamos para Chicago ai não, estou cansada, eu tenho um flojero e não vem como se fosse a caminhar não vai sair dando uma volta conheci a noite da cidade aí não é onde estava o frijol por aí por aí eu creio o frijolito esse não é um hotel assustador por aqui eu creio que anda pero diz que tem um um andar neste hotel que é mais assombroso, assombrador que espanta Gabriel sabe é isso ai gente estamos aqui passeando nas ruas de Chicago olha 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 saindo fumaça do bueiro tá vendo? igualzinho em Nova York saindo fumaça do bueiro por isso que eu digo que parece muito com Nova York aqui aqui também fumaça do bueiro e aí para baixo vai para o metrô aí para baixo vai para o metrô e aí aqui está o frijolito por isso que eu te disse que não é o frijol o frijolito aí está no meio dos árvores o frijolito o frijolito pois então fecha um vidro né gato fecha de cá aí está aquele lado aí eu me acordo da outra vez que viemos aí está o frijolito o frijolito o porque puse na calle e na mechinha e aí nós viemos aqui nesse ônibus e aí quando todavia eu caminava outro Starbucks o frijolito o frijolito para que não se vayan falando não fomos de nenhum lado nós ficamos dormindo todo o dia e a tardezinha vai chegando o sol já vai baixando e olha aí tem um mendigo aí ó tem um mendigo aí ó tem um mendigo aí ó aham tem dez minutos esse vídeo se eu ver alguma coisa interessante eu volto para gravar para vocês beijos daqui a pouco eu volto tchau